Eu não quero a casa aqui, eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer? Mas eu não quero a casa aqui, eu quero a casa lá, vai matar ou vai morrer? E vem o OU! E quem não fizer barulho, votou no Bolsonaro! Vem no OU! E mais de 3, 2, 1... Bum Bap sujou, que lembra como fosse os 90 Quando vai bater de frente, quem nunca tenta? LLB, eu já sei claro que é arquiteta, mas hoje a sua morte é por literatura bélica Sim, adivinha só o que eu falo atura, quando eu te aproximo do abismo da loucura Cada vez sua alma, ela tá bem seminua, mas hoje a minha vitória é como a carne nua e crua Eu vim pra fazer diferente, toca alma, quem toca palma, a sete palma ou a sete jaulas MCs que tão rimando, eu tô a sete jaules, cê percebeu velocidade pro próximo round Esses caras são como vittipaldi, quando eles rimam eles não passam Sempre quando tô aqui, entendeu? Essa improvisação, como os passarinhos, será que eles voarão? Ou passarinhos passam sim, como fossem as asas Quando eu tô aqui, é o abismo das palavras Cê não entendeu amigo, se aproximou disso aqui É além de uma pedra pra conseguir ser Davi, caralho Bora, bora família Vem, 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 vem Diz quem tá na pista é nóis, vende balingues é nóis BH é quem? BH é bom Vem, vem, diz quem tá na pista é nóis, não gosta da polícia é nóis BH é quem? BH é bom E vem, vai Rimas em três, dois, um Primeiramente igual a asa, eu me sinto como um anjo Porque celestial, eu briguei com os demônios Por isso eu vou queimar o seu neurônio Realmente a vida é uma loucura, seja bem-vindo ao manicômio Eu sou esse cara sempre que repara Que faz a rima boa, que chega ela é rara Fala só na sua vez, freestyle é o do calibre Passarinho é um passarão, meu freestyle é um colibre Tá entendendo que utilizo como anáforas Tem nesse olhar, eu me sinto como a águia Por isso eu rime igual a Hendrix Mas quando você escuta minha voz, sou igual a Fênix Eu elevo nível, pois eu trago a chama E sinto meu coração, aquela que já enclama Por isso que você é o Loki Se um dia eu me jogar do abismo, vai ser amor ao hip hop Vem, levanta sua mão Vem, deixa eu puxar um de cria aqui Reza a lenda que só quem ama os animais vai gritar nesse grito Yeah, yeah Qualquer quebrada que você for com caramelo, você vai ver Vai morrer ou vai matar? E qualquer quebrada que você for com caramelo, vai estar lá Vai matar ou vai morrer, fi? E vem o... Quem não fizer barulho tá pagando de otário, hein? Yeah, yeah Rimas em 3, 2, 1 Os dados que são dados que realmente tem nove lados Por isso eu entendi, sabe se é muito ridículo Os dados que são dados, seu pensamento tá enquadrado Não tá, ele é preso, ele é um cubículo Eu vou vir aqui, vim tirar teu título Você quer dar risada, merecer, R.A.P.? Esse cara tá pensando que ele quer enfrentar Você não é isso tudo pra querer desmerecer Eu tenho rima, tenho talento, tenho qualidade Além de tudo também tenho criatividade E depois eu ensino o que que é originalidade Além de rimar por dentro, eu tenho a força de vontade Eu carrego isso por dentro, meu amigo Entendo que sua vida também quer tá em perigo Por isso você não é um mito Porque sua mente é igualzinho que vê na cela Sua mente tá em conflito Eu quebro algema, eu quebro esse tema Estratégia, quando eu rima eu sou estratagema Por isso no freestyle eu também sou MC Ranquei a gema da sua mente e extraí o R.A.P. 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita aí, R.A.P. 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 Cê não entendeu? Olha meu bem, te vi Me desculpa, não sou colibri Com mic na mão, tenho o calibri Essa que é a diferença, cê viu? Adivinha quem que é mais sombrio? Cê percebeu mesmo o conflito? A vida, ela é desafio Esse cara falou sobre conflito Ele é um alvo torto As desgraças são feitas na terra Cê tá na zona de conforto Desculpa, garoto Eu já tô pronto para pisar Cê falou mesmo dos dados sondados Ele falou que eu vim causar Dados sondados Ele achou bem engraçado Eu até vou lembrar do que cê fez É no passado Então aqui, que coisa louca Lembra que cê falou com o Cris Vai tomar é um pau, ô porra Muito engraçado, eu dou risada Da sua história, sua falta de vontade Na largada Você falou, isso tudo é tão legal Anáforas e analogias Mas eu sou seu ponto final Barulho aí, família Acredita Vai ficar abraçando agora? Vai assar Até chorei aqui de raiva Que isso? A menina, quem começou? A minha direita, BPO Quem vota em BPO? Mão pra cima e barulho A minha esquerda, quem respondeu foi a LB Quem vota em LB? Mão pra cima e barulho 89 às 52 Pra BPO Tá ligado? Jurados Em 3, 2, 1 BPO está na próxima Palmas pros MCs Palmas, palmas, gente Deixa eu contar um trem Tchau Tchau Tchau